o que é que é que é assim tá aqui nós me cabe chai marraende anda com me vira ta me trás anda com me vira me trás me trás e que vai marraende toma reto só posso ser penchonco de corriente é tudo de uega só agora aqui tá cassino me trabalho ah ué me trabalho puta pata pata de cassine ah ué se não linda lo iobi ah e tem que me trazer la gabu não passou me tupé quen tá mi curva Acabezava! Acabezava! Sua aue, também quente, tá me curto, papai. Sua aue, mas eu tenho que comprar lá danos de uma coisa.